Uma planta linda e colorida, essa é a Peperomia obtusifolia variegata. No vídeo de hoje eu quero te contar tudo sobre o cultivo dessa planta e também te contar o segredo do colorido das plantas variegatas. Então se você já gostou do tema, me acompanhe até o final e aprenda como manter a sua Peperomia obtusifolia variegata sempre colorida e bonita. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa planta linda é a Peperomia obtusifolia variegata. Eu já mostrei aqui no canal a Peperomia obtusifolia, que tem as folhas simples e totalmente verdes. Essa daqui já é uma variedade com as folhas coloridas, numa tonalidade de verde com esse tonzinho mais claro que é um creme, um verde bem clarinho. E existem outras variedades dessa Peperomia, tem ela numa tonalidade mais rosada e tem ela com as folhas totalmente nesse tonzinho de verde claro. Então tem várias variedades aí pra você colecionar. Essa é uma planta de cultivo bem simples, eu acho ela bem tranquila pra cuidar e o ambiente ideal pra cultivar ela é a meia sombra. Eu tenho percebido aqui no meu cultivo que essa variedade de folhas coloridas é bem mais tolerante ao sol do que a variedade de folhas totalmente verdes. Essa daqui tá pegando em média aí 3 horas do sol da manhã e ela tá a cada dia mais bonita. Já a outra que tem a folha totalmente verde, quando eu cultivava ela pegando muito sol, ela ficava com uma folhagem amarelada, ela não ficava com aquele verde bonito característico dela. As plantas de folhagens coloridas geralmente precisam aí de mais claridade e até mesmo de um pouquinho de sol pra manter essa folhagem bem colorida. Então eu imagino que seja por isso que essa variedade aqui é mais resistente ao sol. Mas eu não recomendo que você cultive essa planta a sol pleno, o sol muito forte pode acabar queimando as folhas dela. Então cultive ela aí pegando um solzinho da manhã, ali até as 10 horas mais ou menos. Mais sol do que isso pode acabar deixando o vegetal dela feio. Já cultivar ela em um local totalmente sombreado pode acabar fazendo ela ficar com o vegetal totalmente verde. Essa minha ficava junto com a outra peperômia que eu tenho, a de folhas totalmente verdes e ela estava ficando com o vegetal verde, estava perdendo todo esse colorido das folhas. E isso aconteceu por dois motivos. O primeiro é esse, a falta de claridade. E o segundo motivo é que ela estava ficando uma planta muito velha no mesmo vaso. E as plantas variegadas, como as peperômias, tendem a perder o colorido com o passar do tempo. Então é sempre bom a gente fazer replantes nesse tipo de planta, para manter o colorido dela sempre renovado e bonito. É uma planta que ela precisa dessa renovação, ela precisa de um replante e de uma poda. Se a gente não faz isso, ela vai perdendo o colorido. As folhas mais antigas dessa peperômia são provas disso. Elas estavam bem mais verdes. E essas folhas mais coloridas e bonitas nasceram depois que eu fiz o replante. Então se você tem uma planta como essa aí no seu cultivo, uma planta variegata e começa a perceber que ela está perdendo o colorido, é hora de fazer o replante dessa planta. Ou então colocar ela em um local com mais claridade. Mas muitas vezes, só colocar ela em um local com mais claridade não vai ser suficiente para trazer esse colorido de volta. Então é necessário fazer o replante. E foi o que eu fiz com essa planta aqui. Eu replantei ela aqui nesse vaso cuia, que é uma cuia 21. Eu comprei vários vasos desse aí na internet para me fazer o replante desse tipo de planta aqui, que costumem tolceirar bastante. Os vasos nesse formato cuia tem a borda mais larga, então para esse tipo de planta ele é ideal. E qual substrato usar aí para fazer o plantio desse tipo de planta? Ela não é uma planta muito exigente em relação ao substrato. Eu usei aqui para plantar essa minha um substrato rico em matéria orgânica, daquele substrato que fica bem fofinho, que não fica compactado. Sabe aquele substrato que você prepara, que você pega ele, aperta ele na mão e quando você solta ele continua soltinho? Esse é o substrato ideal para esse tipo de planta. Ele vai segurar ali um pouquinho de umidade, mas ele não vai ficar muito encharcado e nem muito compactado. Para fazer esse substrato eu usei terra comum, palha de arroz carbonizada, perlita expandida, esterco de gado, um pouquinho de humus de minhoca e aquele substrato que eu retiro das orquídeas quando eu faço replante. Eu misturei todos esses componentes e fiz o meu próprio substrato. Mas se você preferir, hoje você encontra no mercado substratos prontos próprios para plantar esse tipo de planta. E como regar essa peperômia? Já me fizeram essa pergunta aqui no canal, no vídeo que eu postei da peperômia obtusifolia, que tem as folhas totalmente verdes e a rega é igual para as duas. Rega é muito relativo, porque depende muito do substrato que você usa. Não tem como eu chegar aqui e passar uma receita de rega para você. Você vai precisar observar o substrato. Se tiver muito molhado, não faça a rega. Agora, se já estiver seco, é hora de fazer a rega novamente. Coloque um palito de churrasco ou o dedo nesse substrato. Se o palito ou o dedo saírem sujos, significa que ainda tem umidade. Agora, se saírem totalmente secos, é hora de fazer a rega da planta. Com o tempo, você vai aprendendo quantas vezes por semana é necessário fazer a rega da sua planta. Eu gosto de manter o substrato das minhas peperômias levemente úmido. Mas elas são plantas muito resistentes. Então, elas aguentam passar aí vários dias sem rega. Até porque elas guardam bastante água nas folhas e também no caule. Elas são plantas semi-suculentas. E como fazer mudas da peperômia obtusifolia variegata? Existem várias formas de fazer mudas dessa planta. A primeira forma é pela estaquia, que é quando a gente retira um galho da planta e coloca para enraizar. Ela pega muito fácil por estaquia. Você pode fazer mudas dela também a partir das folhas. É só pegar uma folhinha como essa daqui e colocar aí em um vasinho com substrato para brotar. Ela vai brotar, mas vai demorar bastante. Então, essa é uma forma aí bem demorada de fazer mudas. E a terceira forma é pela divisão de toceira. Quando você for fazer o replante da sua peperômia, você pode fazer a divisão dessa planta e retirar aí várias mudas. É a forma mais fácil de fazer essas mudas, porque elas já vão ter raízes. Então, é só plantar aí em um vasinho com um bom substrato que elas vão continuar a se desenvolver bem. E em relação à adubação, você pode usar adubos orgânicos, como bocaxa, farinha de osso, os estercos de gado e de galinha. Você pode colocar aí a cada três meses uma pequena quantidade de um desses adubos no canto do vaso. Uma colher de sopa já vai ser o suficiente para um vaso desse tamanho aqui. Se você preferir usar uma adubação química, existem aí os adubos do tipo NPK. Tem o NPK de diluir em água, tem o NPK granulado e tem também o NPK do tipo osmocote. Eu recomendo que você use o NPK do tipo osmocote. E foi o que eu usei para fazer a adubação dessa planta aqui. Eu usei o adubo Forte Cote 15912. Em relação a adubos químicos, siga sempre as orientações do fabricante. O que vem escrito no rótulo do produto em relação à dosagem e o espaçamento entre uma aplicação e outra. E em relação a pragas e doenças, essa é uma planta bastante resistente. Ela não é muito de pegar pragas. As pragas mais comuns que costumam atacar elas são as coxonilhas e os pulgões. E aí quando você tiver um ataque desse tipo de praga aí no seu cultivo, eu recomendo que você use um inseticida. E um outro tipo de praga que essa planta pode desenvolver aí são os fungos e as bactérias. Geralmente essas duas pragas aparecem por excesso de umidade. Muitas pessoas já me relataram que a planta estava dando pintas pretas nas folhas. Isso é um tipo de fungo. E pra prevenir e tratar os fungos e as bactérias, você pode usar aí a receitinha da água oxigenada volume 10. Que são 4 colheres de sopa de água oxigenada volume 10 pra 1 litro d'água. Você vai fazer essa mistura e vai aplicar na sua planta no período da tarde, depois que o sol já tiver se posto. Repita a aplicação toda semana até que tenha desaparecido todos os sintomas do fungo. Essa receitinha pode ser usada para prevenção também. Você pode fazer a aplicação da água oxigenada na sua planta, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de problema. Vai ajudar a prevenir o aparecimento das coxonilhas e também dos fungos. Agora eu quero mostrar rapidinho essa daqui que é a Peperomia Obitusifolia. Essa daqui já tem as folhas totalmente verdes e as folhas delas são bem brilhantes. A daqui tá um pouquinho suja, tá toda pintadinha porque eu apliquei fungicida nas orquídeas e acabou respingando fungicida nela. Então depois eu vou precisar limpar folha por folha. Eu joguei água aqui nas folhas dela, mas o produto não saiu. Essa variedade aqui já não fica tão bonita quando ela pega muitas horas de sol. Ela costuma ficar com o vegetal amarelado. Então eu prefiro cultivar ela em um ambiente de sombra com bastante claridade. Essa minha fica aqui na minha escada e ela não pega luz solar direta, somente claridade. E ela se desenvolveu bem e está muito bonita. Me conta aqui nos comentários qual dessas variedades de Peperomia você acha mais bonita. Se é essa com as folhas totalmente verdes ou se é a Peperomia Obitusifolia Variegata, a de folhas coloridas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, que o seu joinha é muito importante pra mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo sobre as plantas. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo falando sobre a Peperomia Obitusifolia, a de folhas totalmente verdes. E também uma playlist sobre as plantas de sombra. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto